e aí nisso tem esse cara aí por exemplo né esse foguetinho é então esse cara aí ele já morreu morreu entendeu lá nos Estados Unidos tem uma cultura desse negócio de foguete que ela é muito forte muito mais forte que aqui no Brasil e nos Estados Unidos tem muito inventor esse cara é um pô esqueci o nome dele agora cara esqueci o nome ele morreu esqueci o nome dele esse cara aí ele era famoso pelo seguinte tem determinados esportes nos Estados Unidos que no intervalo os caras fazem um mega show tem basquete né basquete e tal mas tem outros por exemplo Nascar corrida de carro eles fazem show e esse cara aí fazia show qual que era o show dele ele vinha numa rampa já viram isso aí com certeza e pulava de carro e caía na outra rampa pulava sei lá 30 carros 20 carros enfileirados esse cara era um desses e o sonho dele era fazer um foguete o foguete dele ser lançado e depois ele ele caía cair de paraquedas ia dar um jeito lá e tal aí o que que aconteceu para fazer um foguete precisava de grana foi arrecadar foi arrecadar e aí o pessoal da terra plana que tá ali né flat earth falou assim essa é uma sociedade tem nos Estados Unidos falou cara a gente paga para você porque vai ser legal porque você vai lançar um foguete você não é da NASA você não é de nada você vai provar para a gente que a terra é plana e aí esse foguetinho aí dele na verdade é um foguete totalmente caseiro tá tudo isso aí é caseiro lançado numa catapulta assim só que o foguete dele não sobe nem 50 metros entendeu ele não testou antes sei lá como ele não testa não que isso ele foi de vez e aí ele ele lançou um deu errado lá ele se quebrou todo aí depois de um tempo ele foi lançar outro lá e tal depois ele acabou morrendo esse cara aí esse se eu não me engano ele abre o paraquedas na decolagem né na subida né é isso aí mas o negócio então é o seguinte cara aí aí o pessoal falar o cara é terra planista esse cara não é terra planista tá ele é um inventor e tal ele foi conseguir dinheiro e o pessoal terra plana falou aqui ó você quer o dinheiro quer dizer eu apoio pra ele né e aí eu ponho lá no meu foguete e tal entendeu mas não tem ele não é terra planista nem nada disso tá só recebeu a grana e aí e aí Obrigado.